Hoje é o meu dia, não é o fim Essa é a magia, diz pra mim Só vai desistir jamais Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que essa voz é minha Cheguei e vou brilhar Ninguém vai me parar Pois eu não vou deitar Se for pra me tacar Eu faço o colar Pois eu não vou deitar Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que essa voz é minha Cheguei e vou brilhar Ninguém vai me...